Está a puxar o Tui! Está a puxar! Está a puxar! Está a puxar! Está a puxar! Está aqui! Pois não tem nada a fazer! Marquei! Marquei! Peguei lá em direcimMI! Olha pa! Isto é incrível! E a Tuga! Este gai é a Tuga! Este gai é Tuga! Lou! Cheital! Este gai é a cheater! Estugas é portuguesa, só está jogando assim ao... Ele Carniceiro! Quem é ele? Outra vez! Um ataque aí! Um ataque aérico que mandei e não fez nada! Ele Carniceiro! Oh! Ele Carniceiro! Oh! Boa! Eu queria ganhar o meu aquecimento Oh carniceiro Não, não, não E aí E aí E aí E aí É. Tem muita gente aqui. Eu vou tentar fugir pela árvore. Não tem nada, menino. Foda-se. Ai! Acabado o lado do outro. Está em cima! Ah! Podia desertou-me, pá! Filha da puta! Olha, eu atropelou o teu Zé de barco. Caralho, eu já mergulhei-me. Como é que ajudou-me na mesma? Foda-se! Eu não morro, pá. Eu olho bem ali na puta da zona e não morro. Quase me dá para o filme. Mas quase atingiu-me. O filme está em cima. Vocês já voltaram todos? Ou pelo menos um? O livro já está em cima. Está aí, está aí, está aí, está aí, está aí. Mas se estirar lá, dá-lhe, tio. Já está com ele, já. Já que estou morto. Coisa, panha, caralho. Tem uma manhã no porta? Oh, Pat. Deu parar aqui com um gaj. Isso só tem que essa onde ir, ó. Deu baixo. Segurou-me, filho da puta, também, mó. Não, não é que já está aí. Só-me em um. Oh, manda, manda. É o nível Já Já É o teu smoke Oi Quem é o smoke? É só do guai Tá subindo livre Tá subindo livre Loadout, tá frio? Tá livre no loadout? Acho que não é mais, acho eu No loadout? Olha, posso ir ao loadout? Dois, dois daqui ao lado, um tá down Um tá down O que é morreu? Um tá down Um tá down Um tá down Vou chegar agora De cima, de cima Não tem nada pra nós Tem que ir pinteiro, tem que ir pinteiro Cuidado Vou-me puxar eles Não vou nada, não vou nada Vem um Vem um Vem um Vem um André Onde é? Vem um André? Vem para trás de nós Vem para trás de nós Oh Toseca, consegues ver? Não, tu veias a porta, a janela aí, o Júlio está para a janela dentro. Eu posso morrer, mas não te deixe morrer, morrer, morremos os dois. O Andrés não estava para trás, mas era a cover. O gajo vinha a puxar-nos e não puxou depois. Isto estava ali e fugiu e não sei em que foi. Estou com o Júlio e já está. Estou com o Júlio e já está. Estavas dentro. Estavas dentro. Não estou ouvindo nada, foda-se para que pareça o jogo. O que? Estavas dentro da casa então. Era outra aqui. Finalizaram agora um gajo. Estás a ver estresse. Os um gajo finalizaram. Conseguem vir? Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Não tem puxadinha? Eu tenho, eu tenho, mas não sei dele. Estava com o Júlio e eu não consegui matá-lo. Que puto do jogo da merda. Que puto do jogo da merda. Eu quero disparar para o gajo primeiro. Estamos a jogar, estamos a jogar com esta merda, com certeza. Tudo jogo da merda. Estou aquecendo. O que? Dois tiros, mata-me logo. Eles conseguem me furar tudo. Muito bem. Só fui. Estou aquecendo. 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 Olha para isto! Não dá perna! Deixei um assuro e estão amigos ali em cima! Não, não gosto nem a perna! Este é incrível! Vá para baixo! Vá para baixo! Vá para baixo! Vá para baixo! Gostamente se joga sempre neste mapa, não se joga na chique! Vá para baixo! Vá para baixo! Vá para baixo! Vá para baixo! Deixei um assuro e o garoto consegue subir para a estrada e está o amigo de olho em cima da estrada! Estás bem, Ivo? Estás ou menos! Nem por isso! Perdeu o vidro! Caralho! Tem dois aqui em baixo, José! Tu... não é aqui em baixo! Estava no meio das duas equipas! Mortei um! Estou! Tem gols! O gajo não me pressa! Um gajo que quando tem rodado até tem piada! Tu foi aí! É só o gajo entrar com arma agora, não? É melhor! É melhor! Acabou a zona primeira! É melhor! Mas você está no buraco não? Não, estou lá em baixo! Estou sumendo! Fica adiante! Estão vindo do castelo, lá em baixo! Ah, já vim com arma eu! Hum... Não...não...não...não,não! Porra joinha.. Já Fiz mais, tem mais! Uh ya tenho outra equipe! Uh... Eu tenho outra equipe para baixo! WIIIII PROOOO Eu pujo andando! Já vim 4 já puxar, já vim 4 a correr Eita puta palhaço Já vim um 4 ali a correr Eu também já não tenho hipótese, tem aqui 2 comigo Só fui a Ué, não morra Sim Bicho, esperou ali no meu Foda-se Foda-se, tu hoje é para esperar para ele e ele Só para correr Não os percebes, deixa o gajo ver se tu não morre Não sei como é que ele não morre Foda-se, tu hoje é para esperar para ele Consegui fugir Barbosa vai comprar os dois, olha Barbosa Está ali cheio de dinheiro, cheio de pasta Tem gajo atrás mesmo, 2 gajos Não tem um volta aqui Não sei como é que eu fugi É aqui um Que dois é que vou comprar, só falta comprar um Pronto é o mais importante, vale por dois Sim, sim, vou lá Tem loja aí atrás, está safe e a vossa beira Ah esquece, esquece, esquece Não, esquece, esquece Mas eu assim, eu preciso morrer mas salvar Não, mas tenho armas, tenho armas, eu não tenho Estava um assim Ah, dentro, dentro É que não estou lá, era o Tazeca Opa, eu vi uma sombra Opa, se desse para matar os amigos Eu matava alguns às vezes É aqui, vem aqui É aqui, vem aqui Onde está este, José? 2 pochalinhas, vós Eu tenho Eu não sei dele Estou a ser vistos atrás? É desse Ui Morreu Finalizei, finalizei Vê se ele tem caixa Tem o deste lado Tem o deste lado Estou lá para cima do lado de cima, tu quer? Eu tenho como eu Colete Colete Ninguém tem o colete Ninguém tem o colete Não tinha caixa Estão por cima Estão por cima Ninguém tem o coletezinho? Tão a ver Não, vamos ter que mergulhar e pegar água Não há máscaras A minha está quase a acabar Cuidado para não aparecer Também não interessa Se aparecer no radar Está tudo fudido Está Tem que respirar Tu e passo Vem a barca Agora a barca apanha a roguê-lo. Pois era. Mas onde iria? Estou de empurrar para o velho e não apanha o barco e ela não é mais que ira, irmão. Olha. Jesus! Jesus, que jogada, que jogada. Se não ganharmos isto, já nem jogo mais. Que é isto, irmão? Opa, eu disse, e tens aqui armas à minha beira e Coralha M4, é fodido e tal, mas olha. Estou aqui com o meu gajo, eu. Conseguem avançar? É pena não ter municípios. Tinha aqui um lado alto e Coralha. Não nos apareceu, aquele lado alto. Têm 5 balas sniper. E poucas pistolinhas, mas a sniper que se foda, é que era de pistolinha. Se eu fui, onde é que tu achas? Onde é que eu vou ir? Tens aqui uma M4. Uma X12. É balas, pode ser. É balas para mim. Não tem é balas. Eu preciso de balas. Tem aqui arma. Sniper tem 5 tiros. Sniper só. O que é? Não falta tanta ajuda. Estadinha e tudo. Ui. Está a ganho. Fui já. Estadinha e tudo. Oh pai, eu também arrisquei ali a minha vida. Vim me fudir para apanhar o barco que ela nadava mais que eu. Vim me fudir para apanhar o barco que ela nadava mais que eu. Vim me fudir para aqui, cuidado. Vou-me ir para a água. Eles vêm para a água. Eu vou para a Bratozé. Não será? Nós só vamos já os dois, por caralho. Ui. Estão descendo a mim. Está aí. Está aí. Está aí. Está aí. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Alguém consegue dar rebate? Estamos os dois a morrer? Morreu? Pus um down aqui à minha frente. Ui. Foda-se. Estão. Estão dois down aqui. Estão a dar rebate. Estão a dar rebate os dois. Estão a dar rebate. Estão a dar rebate. Olha. Estás a ver. Deu rebate. Morreu um. Tem caixa, o gajo tem caixa. Tem caixa para dar rebate. Calma, calma. Vem aqui para um túnel. Estão aqui para um túnel. Estão aqui para um túnel. Vou morrer. Morri para outro. Pegar na caixa. Estão aqui para um túnel. Estão. Não morro. André, conseilles vir outra vez? Paca-me a mim. Não. Estão no guão. Estás aqui comigo. Estás aqui comigo. O Zé morreu? E eu. Estou tão a água. Eu não tinha colete. Estou tão à água. Apenharam a caixa? Não! Tem um tiro! Calma! Calma! Vem aqui dentro! Vem aqui dentro! Vem aqui dentro! Não vejo a caixa! Eu vou rir! Já apanharam! Que eles me mandaram vir um gajo! André! André! Atrás de mim! Vem aqui dentro de mim André! Tem um tiro! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Marquem! Eu estou lá de cima! Eu estou lá de cima! Foda-se! Eu vou lá de cima! Eu vou lá de cima! Não dá, tenho que respirar. Foi bom, foi bom, foi bom. A maioria dos gajos de levar-te a caixa, não encontrei a caixa. Ele estava aqui atrás de mim, olha onde é que eu fui respirar mesmo à beira dos gajos. Não sei, não vi fotos de gajos. Quantos que me matámos? Nem vi. Não dá para ver. 14 gajos, estás a brincando? Fala.